Pô, se vinha agora, Bruno, se nessa hora vier esse terrorista quiser, é? Eu acho que a arma não pode comer isso, não é? A África precisa de uma tropa de energia! Tropa delícia! Bom, onde isso? Não tinha eu aí no meio. Meu, até isso de nada. Mais nada é possível, né?